Quem agir de má fé em processos judiciais na área trabalhista poderá ser punido com multa de 1 a 10% do valor da causa. O texto da reforma considera má fé atos como alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir um objetivo ilegal e dificultar o andamento do processo.